Papo de rua Aguinha menino, nós estamos aqui na campanha do Fico É isso mesmo, a gente tem que ter uma pessoa que a gente confia muito E a gente fica do lado dela em tudo Se ela ficar doente, mas fica Bom pra poder cuidar dela Vamos ver aqui na rua, bora, bora, bora Como é teu nome cara? Anderson Anderson, me diga uma coisa Tu tem um grande amigo assim que você confia em? Como é o nome dele? Deus É, não, aí mas Deus não vale Nessa pergunta Deus não vale, porque Deus a gente confia Todo mundo confia Uma pessoa, uma pessoa que é seu amigo Meu irmão Como é o nome dele? José José Então, a gente está fazendo aqui a campanha do Fico Eu queria saber se você fica do lado de José em tudo na vida É, depende É isso que eu quero te perguntar Se é amigo dele, ele é seu amigo Irmão, além de tudo, é irmão Então deixa eu fazer a pergunta pra você Se o José ficar triste, você? Fico também Isso aí é que é amigo, que é irmão Se o José ficar alegre, você? Fico também É isso aí, amigo e irmão é pra essas coisas Se o José ficar doente, você? Fico não Fica não por quê? Porque eu tenho que cuidar dele É isso aí, pronto, gostei É isso aí, tá esperto Se o José tiver com o nome na Lava Jato, você? Rapaz, tem que mandar preso, né? Porque os vagabundos do Brasil estão foda, né? Até seu irmão? Tem que mandar E por que a gente não faz discurso político? É porque o governo é falho, né? É? O Brasil é falho, né? É? Então tem como escapar Não, falha é nós Que a gente vota nos caras E os caras estão com o nome na Lava Jato Mais burra ainda A gente ainda vota nesse desgraçado Sou mais burra ainda Você tem alguma pessoa que é a sua melhor amiga Ou seu melhor amigo? Sim Quem é? Minha melhor amiga? É Rose Rose Você vai olhar na lente da câmera aqui Do nosso cinegrafista Hugo E você vai dizer se você fica com Rose em tudo Minha ou nossa? É, amiga tem que ficar Tem que ser parceiro Isso aí, é verdade Então me diga uma coisa Se a Rose fica triste, você? Fico triste Aí, isso aqui é amigo Se a Rose fica alegre, você? Fico alegre É Se a Rose fica rica, você? Vou ficar rica também, né? É sua amiga, né? Tem que repartir com você Concorda? Verdade Agora, se a Rose tiver com o nome na Lava Jato, você? Tô fora E aquele dinheiro que você ia ficar rica com ela? Você não quer mais não? Cadê o dinheiro? Ah, tá É da Lava Jato Não, não, não quer não Tá sujo, não quer não Quer não, quer não Tem que ser embalado Como é teu nome? Francineu Como é? Francineu É lá da minha terra Com o nome desse só pode ser lá de nós Era Paraíba É ou não é? Da onde? Que cidade? Eu sou de Campina Grande Campina Grande, na Paraíba A terra do cinegrafista ali É É de lá da... Cinegrafista é lá de Campina Grande Eu sou de Picuí Tu é de Campina Grande? Ele também E nasceu no Zé Pinheiro Tá menino bom? Vixe Maria O Zé Pinheiro no Zé É igual eu, não falo lá Nasceu no Zé Pelo e Marcelinho, Paraíba Vixe Maria Deixa eu te falar uma coisa Eu faria o mesmo saco Tu tem algum amigo Que tu considera um grande amigo assim Uma pessoa que tu confia em tudo? Tenho Tenho, cara Ninguém? Nenhum irmão? Não, na Paraíba Ah, meu irmão lá Como é o nome dele? Francinaldo Francinaldo Francinildo e Francinaldo Francinaldo É, o nome do Paraíba é tudo assim É tudo louco Francinildo Me diga uma coisa Aqui a gente tá fazendo a campanha do Fico Você fica do lado de Francinaldo em qualquer situação? Fico Fica mesmo? Fico Então vamos ver Se Francinaldo ficar triste, você? Fico triste também É isso aí Se Francinaldo, seu irmão, ficar alegre, você? Ficar alegre também Se Francinaldo ficar doente, você? Doente também É, se Francinaldo estiver com o nome da Lava Jato, você? Fico não Aí tu não quer não, né, mano? Tô fora Aí tu pula fora, né? Tô fora lá, olha Então nós temos que pular fora dos políticos que estão lá também, né? É, só tem que comprar, sei lá Só precaria Ei gente, agora falando sério Você ainda não tem o seu cartão da casa? Tá esperando o que pra fazer? Olha, é seguro e prato Você pode comprar em milhares de lojas credenciadas com até 50 dias pra começar a pagar E tem mais Você ainda tem o exclusivo do programa Fidelidade para saques sem juros E seguros especiais para proteger o seu cartão e o seu crédito É muita vantagem num só cartão, né? Olha, dê uma passadinha agora mesmo na da casa mais próxima E faça o seu Ele fica pronto na hora Você ainda encontra aqui meu cumpadre Rocinho Que é o modelo especial da da casa Mais crédito, mais confiança